É, mas você tá ligado que agora, a atualidade, a tendência é que, na verdade, não tenha ou tenha menos crianças, né? As mulheres reproduzam menos esse efeito moral. As islâmicas têm, em média, três filhos e meio. Na época subsaariana, elas ainda têm quatro filhos e meio por vagina. No caso, as mulheres brancas, né? Eu acredito, né? Não todas, assim, dependendo... E os orientais, pior do que a gente. O Japão, a Coreia, todos os lugares que a mulher tem mais poder. Esparta caiu porque a mulher teve direitos demais. Inclusive, tá escrito lá, na Segunda Guerra do Penopoleso. As mulheres podem dar o que elas quiserem, o marido não pode nem sequer reclamar. A população de Esparta caiu a metade em 100 anos e eles caíram de quatro pros viados lá, pro Sacred Band of Teebies, que era só os viados lá de Tebas. Isso. Exatamente. Isso já aconteceu diversas vezes. É um ciclo intercivilizacional. Esparta caiu porque a fecundidade caiu, porque as mulheres tiveram direitos excessivos. Toda vez que a mulher tem muito direito, ela não precisa... Se a mulher receber segurança, dinheiro e tal, do Estado, ela não precisa do macho. Se ela não precisa ser submissa ao macho, ela não precisa ter filho, ela pode ser um homem. Se ela não tem filho, a sociedade colapsa. Isso é um ciclo. Isso já aconteceu dezenas de vezes. Sim, com certeza. Treze, então, voltando aqui mais pro Bitcoin, a galera tá te perguntando o que você acha da Lighting Network. Acho uma invenção genial. Acho uma invenção genial. Uso bastante. Uso, inclusive, bem mais do que a on-chain. Inclusive, o que eu afirmo no livro, que eu afirmava há anos, eu continuo afirmando. Eu acho que em poucos anos, uma transação on-chain vai ser 50, 50, 100 dólares imediata e no longo prazo 10, 15 dólares. E ela vai ser tão usada quanto é hoje usado um Swift. Você já fez um Swift? Não. Pois é, a maioria das pessoas no mundo nunca fizeram. No futuro, a maioria das pessoas não sequer usar o on-chain. Usar o on-chain vai ser uma coisa como você comprar um imóvel no cartório, fazer um Swift, uma coisa que a pessoa na vida faz 5 ou 6 vezes normal isso. Entendi. Ó, saiu uma notícia aqui essa semana de um fundador da SkyBridge que disse que o Bitcoin tá tecnicamente sobrevendido. O que ele quis dizer com isso? Sobrevendido e sobrecomprado são medidas de força de mercado, né? É porque o mercado, ele segue padrões que são racionais, mas as pessoas que são os participantes do mercado, como eles são pessoas, eles têm a parte emocional, né? Então, todo motivo racional tem uma reação irracional por detrás. Então, se o ativo tá barato, ele começa a se valorizar e ele termina se valorizando mais do que deveria se valorizar. E quando ele tá muito valorizado e ele tem que corrigir, ele acaba corrigindo mais do que ele devia. Os movimentos, eles são exacerbados pela emoção das pessoas. E um dos exemplos disso é o fato de centenas de milhares de bitcoins terem sido vendidos involuntariamente nos últimos meses. Esse preço não foi feito por ninguém porque ele chegou lá e quis vender bitcoin a 20 mil dólares. Esse preço foi feito porque pessoas venderam involuntariamente bitcoins perdendo tudo. Inclusive a Celsius, inclusive a Trieros Capital, inclusive a maioria das pessoas que fizeram empréstimos colateralizados em bitcoin, puro. Isso não vai existir no futuro. Todos os empréstimos no futuro vão ser em contra, carteiras diversificadas de sintéticos de bitcoin. É, o preço chegou assim agora porque teve muito movimento desses investidores... Limpeza. É um processo de limpeza de excesso. Inclusive o processo de limpeza de excesso pode continuar. Se os caras no mês que vem elevarem mais o juro, apertarem no quantitativo tightening, pode ter bitcoin abaixo de 10 mil, mas vai ser um processo de horas. Essa vai ser a oportunidade intergeracional. Isso, de aumento de riqueza. O bitcoin é uma máquina de aumentar a sua riqueza 10 vezes a cada 4 anos. Só que o curto prazo é ruído. Qualquer coisa pode acontecer no curto prazo. Se o bitcoin continuar existindo no longo prazo, você vai aumentar a sua riqueza em 10 vezes em 4 anos, em 100 vezes em 8 anos, em 1.000 vezes em 12 anos. Se o bitcoin continuar existindo, o bitcoin vai continuar sendo o bem mais escasso da história da humanidade. Ele é o único bem desinflacionário que existe. Não existe isso. Nunca existiu na história da humanidade um bem fungível que seja fungível e desinflacionário. É cada vez menos. A cada 4 anos são criados mais bitcoins que vão ser criados no resto da história da humanidade. É isso que o Halvin representa. Sim, com certeza. O bitcoin a gente consegue fugir da inflação. A inflação hoje do bitcoin é de 2% ao ano. É mais ou menos a duro. A gente não está imune, porque o bitcoin tem a inflação. Mas ao invés de perder, a gente vai ganhando valor ao longo do tempo. Um exemplo que a gente usa no livro é a relação entre ouro e prata. Nos últimos 4.000 anos, a prata não ganhou do ouro em nenhum século. A quantidade de prata em relação ao ouro... No agito antigo, tem escrito nas pirâmides que 4 partes de prata eram a de ouro. Tem registros da antiguidade de 6 partes. Na época de Jesus era 8. No final do Império Romano era 12. Nos padrões metálicos era 16 a 18. Você acha que quantas partes de prata compram a de ouro hoje? Não sei, não faço ideia. 80. E já chegou a 120. Você precisa de 120. Hoje você precisa de 80 gramas de prata para comprar uma de ouro. Era 4 na antiguidade. Ele vem caindo sistematicamente. No curto prazo, você pode ganhar dinheiro comprando prata em ouro? Pode. Mas no longo prazo, a tendência é que você perca inexoravelmente. Por quê? Porque a relação entre estoque e fluxo é brutal. A prata tem inflação maior do que o real. E o ouro tem inflação menor do que qualquer moeda que já houve nesse mundo. Moeda fiduciária. O que vai incentivar a família a voltar a filho e não pet é o colapso do estado social. As pessoas não têm filho hoje, não têm mulher, não têm marido, porque as pessoas acham que a Previdência é pública, que o INSS vai sustentar elas, que o concurso público vai sustentar elas, que o imóvel que ela tem vai sustentar elas. O título dessa propriedade não vai ser respeitado. As pessoas que têm um título de propriedade que é emitido pelo governo não vão ter esse título respeitado. As promessas de Previdência não vão ser respeitadas. Especialmente no Brasil. O Brasil é o país que tem menos fecundidade das Américas, exceto no Canadá. O Canadá não vai ser um país branco em 20 anos. Em 15 anos, os brancos vão ser minoria no Canadá. Em 20 anos, a maioria das pessoas que vão morar no Canadá não vão ter nascido lá. É isso. O Canadá é um exemplo que as pessoas têm pouco filho, mas que está botando um monte de imigrante para dentro. Não é o caso do Brasil. O Brasil é um país que vai envelhecer e vai diminuir a população brutalmente no século XXI. E com isso, os imóveis vão deixar de ter qualquer valor. Nenhum país, nenhum país nunca, que a população diminuiu, os imóveis serviram de reserva de valor. Nenhum país nunca os imóveis valorizaram após o ápice do dividendo demográfico. No Japão, o valor nominal dos imóveis não voltou ao valor de 1988, que foi o ápice de lá. Na Espanha, o valor nominal dos imóveis não voltou ao 98, que foi o ápice demográfico de lá. Inclusive, essa guerra, a motivação grande dessa guerra é demográfica. O Zelensky é o maior... Já que a gente estava falando de cafetão, não é isso que a gente estava falando? Pimp, não é isso? É o maior cafetão, acho que da história da humanidade. Ele vendeu as mulheres e as crianças do país dele para a União Europeia em troca de armas e poder absoluto de, inclusive, exterminar os inimigos dele. A União Europeia fez ele proibir a saída de homens e agora está saindo mulheres e crianças de lá. E diversos países como Portugal, que a população caía há mais de 10 anos, a população vai subir o número de anos que essa guerra durar. Ele está comprando as mulheres e crianças da Ucrânia. Tem países na Europa que tem 27% mais homens do que mulher em idade fértil, como a Suécia. Tudo que é barba, estuprador, homem sem mulher, a testosterona. A testosterona é o ingrediente da geração de riqueza, da assunção de risco. Mas quando você coloca ela num ambiente que não vale a pena assumir risco, que não vale a pena, isso aí vira crime, vira roubo, vira estupro, não é isso que os caras estão fazendo na Europa? Eles precisam de mais mulher lá. Eles vão arranjar mais mulher comprando lá na Mundo Zelensky, não é isso? É, pode ser. Acho que a grande questão dessa pergunta aí do Vitor, é porque a gente ainda está muito nesse sistema Fiat, né? Mas você concorda, em relação ao Dote, você concorda que uma mulher encontrar um cara, dá uma e ir embora, ela assume um risco 100 vezes maior do que o cara? Sim. A mulher engravida, não é isso ou não? O cara engravidar a mulher e se picar, ele vai se fuder? Ele vai ter alguma perda financeira, ele tem risco de morrer, parindo? Hein? O homem geralmente nunca se pode, não é assim que a mulher. Exatamente. Quando a mulher se une a um cara, ou numa foda que você não sabe o nome do cara numa noite, ou num relacionamento, a mulher se arrisca 100 vezes mais, até porque o valor da mulher cai muito mais rápido. O ápice do cara, entre 30 e 45 anos, o ápice da mulher entre 15 e 30. Daqui a pouco já era, ela começa a perder 10, 15% da fertilidade dela por ano. Aumenta a chance de ter um filho mongol 10 vezes por ano, não é isso ou não? É mentira, é isso? Ai, tá, eu tenho só 9 anos de fertilidade, então, ainda pela frente. É isso. Talvez seja um ano, a gente não sabe, a gente pode morrer amanhã, não é isso? Mas a tendência é essa, ou não? Tem exceção pra tudo. Agora a regra é essa, não é isso? Tem exceção pra ter mulheres que com 50 anos são mais bonitas que com 20, que era balofa, não é isso ou não? Não tem uma mulher de 40, 50 anos maravilhosa? Tem ou não? Sim, com certeza. Mas a exceção é a regra? Exceção. Isso é melhor, normalmente ela tá melhor com 20, né? E aí você vai derrotando, não é isso ou não? É, é verdade. E a regra? A regra, não. Agora é absoluto. Quando uma mulher e um cara se unem, quem assume mais risco? A mulher. 100 vezes mais, não é isso? De se fuder em todos os aspectos. Como é que compensa isso? Com colateral, scroll. E seu dote, não é isso? Hoje em dia, como é que a mulher se protege? Ação de alimentos que não vai existir mais? Bolsa vagabundagem que não vai existir mais? Execução de processo que não vai existir mais? Quando a mulher não consegue tomar mais nada no cara na justiça? O cara não tiver mais renda em Fiat? O cara não tiver mais patrimônio no Legacy? Porra, fodeu, acabou. Não é isso ou não? Vai valer a pena roubar a camisinha do cara pra dar golpe? Vai valer a pena? É justo um sistema que a mulher só é mãe se quiser e o cara é obrigado a ser pai? A mulher pode dar a criança se quiser, não é isso? A mulher pode abortar se quiser. A mulher é mãe se quiser, o cara é obrigado. É justo isso? Existe um equilíbrio entre o sexo? Não existe. O dote, o esquema do dote e a institucionalização do sexo contratual, eu vejo como inevitável. E é um negócio que vai restaurar o equilíbrio do negócio, né? O cara botar dois, três anos de salário pra levar sua filha dentro de casa. Você prefere que ele bote isso ou que ele leve sua filha de graça, devolva depois engravidada? Até se o cara morrer. Se ele morrer, se não existir pensão, não existir aposentadoria, não existir porra nenhuma, você não vai ter que sustentar seu neto? Sim. Então você vai chegar pro cara e dizer, olha, bicho, você quer pegar minha filha? Eu lhe dou esse terreno aqui, construa a casa em cima, não é isso? Sim. Se eu sei morrer, pelo menos a casa tá no meu terreno, não é isso ou não? Exatamente. Com certeza. Com certeza.